Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Seguinte meu povo, vamos falar ainda de um momento ali do jogo contra o Atlético Mineiro, mas voltando para a temporada. Vocês não leram errado. Eu botei, quando o Atlético é o melhor time do Brasil, quase invencível. E existe um momento, na maioria dos jogos, que o Atlético realmente costuma se sobressair dos seus adversários. Isso é muito importante a gente entender esse padrão. A gente sempre fala aqui sobre os momentos de uma partida de futebol. Momentos onde você domina, momentos onde você disputa e momentos onde você é dominado. E o Atlético contra o Atlético Mineiro teve um momento onde dominou, que foi no começo da segunda etapa, onde criou realmente as suas principais chances. Algumas no pé do Leo Cittadini, a principal no pé do Jadson. E ficou um gostinho de armar gorro, porque mesmo entendendo que a gente estava enfrentando um dos principais clubes do futebol brasileiro, um dos times mais ricos, um dos times mais poderosos, mais difíceis de ser batido, que vinha numa sequência muito boa. E a gente estava jogando com o time misto. Ainda ficou essa sensação que o resultado poderia ter sido muito melhor. Exatamente por esse momento de ápice, esse pico de atuação, que é algo que o Atlético realmente vem tendo. E é normal você ter. Nenhum time costuma dominar 90 minutos a partida. Óbvio, existem algumas exceções. O Flamengo recentemente é um time que quando vence costuma ter esse domínio, se sobressair realmente durante mais parte do jogo. O Atlético primeiro em alguns momentos, o Palmeiras, o Grêmio do Renato tinha essa característica. Por que aquilo? Consegue construir o resultado, consegue chegar facilmente ao bom adversário e vai tocando bola. Não sofre. O momento saber sofrer é o que mais ainda atrapalha o Atlético. Porque o Atlético não tem um momento meio termo, um momento banho-maria. O Atlético tem ou momentos de muita intensidade ou momentos de pouca intensidade. Óbvio, é um trabalho ainda, se a gente for pegar na concepção geral do futebol, é um trabalho de curto prazo. Um trabalho de longo prazo, um trabalho de 4, 5, 6 anos, que você busca esse equilíbrio entre momentos dominantes, momentos de disputa e momentos de domínio adversário. E eu vou relembrar alguns momentos, assim, que o Atlético realmente se sobressair o último adversário, para a gente ter na nossa cabeça. É realmente um fator que é levado muito em quanto nas últimas partidas do Atlético. Peguei apenas as últimas 10 partidas, nas últimas 10 partidas. O Atlético ganhou 6, o Atlético perdeu 3 e o Atlético empatou com o Bragantino. Então, existe uma sensação de que o time oscila demais, mas mesmo assim, ainda é a maioria das vitórias, tirando a derrota contra o Atlético Mineiro, a gente vinha de 3 vitórias seguidas. Então, a gente tem um padrão, assim, de atuação. E esse padrão costuma ser melhor atendido quando a gente joga em casa. Obviamente, o Atlético se sente mais à vontade na Arena da Baixada. Tem que ser assim. Acho que pode melhorar até ainda o desempenho dentro de casa. Mas fora, precisa ser mais competitivo. Eu sei que em alguns jogos fora, a gente não foi com o time completo. Muitas vezes com o time bem misto. Contra Santos, Ceará e Atlético Mineiro. Jogos que a gente acabou perdendo. Mas mesmo assim, acho que o time reserva ainda consegue oferecer mais resistência e, principalmente, aproveitar essas chances. Porque a gente lembrou do jogo contra o Galo, que foi mais recente. Mas contra o Santos, por exemplo, a gente teve boas oportunidades desde o começo do jogo. Então, mostra que o Atlético não deixou de ser organizado em nenhum momento. Que o Atlético não deixou de buscar o gol em nenhum momento. Mas o Atlético continua sofrendo muitos gols. Isso é um problema que precisa ser melhor equalizado dentro da temporada do clube. E, principalmente, o Atlético é um time que tem essas oscilações que precisam diminuir. Mas a gente precisa aproveitar também esses momentos que a gente se sobressai. E vamos lembrar, desde o jogo contra o Fluminense, cara, foram 18 minutos muito intensos. 18 minutos muito bons. Principalmente após a entrada de Vitinho e de Nicão. O jogo estava empatado naquele momento. E os titulares do Atlético desequilibraram. O jogo acabou sendo 4 a 1 em 18 minutos. A gente marcou 3 gols com Vitinho e Zé e Nicão. E, durante esse período, a gente teve 62% de chute de bola. Chutamos 3 vezes ao gol. Tanto que marcamos 3 gols. E o Fluminense apenas uma. 4 a 0 nos escanteios para a gente. 6 a 0 nos desarmes. Então, não é só um momento de gols, né? É um momento também que a gente entende que o Atlético, nas outras estatísticas, se sobressai. E é muito difícil bater ou segurar o Atlético quando ele está nesse momento no jogo. Contra o Fortaleza foi logo no comecinho. Em 7 minutos, a gente já abriu uma vantagem de 2 gols. Com os gols do Terence e Babi. 66% de posse de bola. 5 chutes para a gente. 2 contra... 2 para o Fortaleza. 3 a 1 para a gente nos duelos. 1 a 0 nos desarmes. 1 a 0 nos escanteios. Então, contra o Fluminense, pode até existir. Ah, mas o Fluminense não está tão bem na temporada e tudo mais. Mas contra o Fortaleza, um dos principais times. Um time que está até na nossa frente no Campeonato Brasileiro. A gente também conseguiu ter esse momento. Foi um momento muito interessante. Talvez o melhor jogo do Atlético na temporada. Mas também por esse início muito intenso. Muito arrasador. Contra o Bragantino. Outro jogo contra um time que está melhor que a gente na temporada. Foram 25 minutos. O Braga até sai na frente com o Alejandro. A gente vira com o Nicão e Terence. E nesse intervalo entre os gols, o Atlético tem mais posse de bola que o Bragantino. E o Atlético massacra nas finalizações. 6 finalizações para a gente. 2 para o Braga. E foi um momento que mais gols poderiam ter acontecido. Por exemplo, o famoso gol que o Nicão perde com o Cleiton já caído no chão. O Atlético que até nesses momentos que ele acaba se sobressaindo. Mas falhas técnicas são tema de discussão. Contra o América de Cali na Sul-Americana. Também o Atlético conseguiu marcar após o gol do América de Cali. Em 20 minutos. 3 gols. O momento ali dos gols do Nicão, Vitinho e Cané. Mostrando poder de reação muito interessante naquele momento. E fazendo uma disputa que até aquele momento parecia mais equilibrada. Fica fácil. E contra o Internacional foram 8 minutos entre os gols. 2 gols do Terence. Que o Atlético também teve vantagem nos duelos. Que o Atlético finalizou mais. Que o Atlético teve mais a posse de bola. Fechar o roteirinho que eu fiz aqui. A pesquisa. Então no geral, no geral, no geral. O que eu venho aqui falar com toda essa conclusão. O Atlético ele não foge da normalidade de nenhum clube do futebol brasileiro. Outros clubes também tem esse momento de pico. Qual deve ser o trabalho do Antônio? Estender esse momento de pico. Ou pelo menos estender o momento de disputa. A questão é. Quando o Atlético não está em desvantagem no momento final. O Atlético consegue ter ali uma situação de uma calmaria um pouco atrapalhada. Sabe? Por quê? Beleza. A gente não sofre tantas finalizações. Bento e Santos não precisam fazer grandes defesas. Mas acaba sendo um momento de muita bola cruzada na área. Uma tensão muito grande. Contra o Inter foi um jogo muito intenso. Contra o Atlético e o Goianiense foi um jogo muito intenso. Mas além da intensidade que a gente vem acompanhando nas últimas partidas. São jogos muito, muito, muito tensos. Então o Atlético precisa aproveitar a qualidade técnica que tem no seu elenco. Levando em consideração que o Abner já está prestes a voltar. De Marcinho, de Abner. Dois laterais construtores que sabem vir para o meio. Valorizar a posse de bola. A zaga também não é uma zaga nula na construção do jogo. Você tem a zaga do Atlético que em vários momentos vem sendo se impressionada. Afinal, os times adversários já entenderam que é uma situação que o Atlético precisa urgentemente resolver. Que é como conseguir alinhar melhor a saída de bola. Mas mesmo assim é uma zaga que consegue matar o jogo. O Atlético Mineiro ontem, depois dos dois gols, matou o jogo. Então a gente precisa também olhar para os nossos adversários. E não tentar buscar só os defeitos deles. Mas buscar também as qualidades para a gente se esperar. O trabalho do Antônio é muito bom. O trabalho do Antônio tem potencial de melhora. Mas eu não consigo entender, como falei, um time que começa desde lá de trás com essa qualidade. E quando vai mais para frente continua tendo qualidade. Christian, Terence, Nicão, Léo Cittadini. Porra, o Vitinho. Precisa saber ficar mais com a bola. Sabe? Não dá para ser esse 8 ou 80 durante todo o tempo. Porque é muito desgastante, sabe? O Atlético já tem que constantemente buscar vantagem no marcador. Agora ter que buscar aumentar esse período de domínio vai continuar sendo desgastante. Mas vai ser algo que vai evitar que o Atlético passe o perigo nos minutos finais. Então, só um exemplo nos últimos jogos. Atlético Mineiro, América de Cali, Internacional, Bragantino, Fortaleza, Fluminense. A gente viu ali que o Atlético pode ser, sim, um time fatal, um time letal. Um dos melhores times do futebol brasileiro. Mas para isso precisa, primeiro de tudo, aproveitar as chances. Segundo de tudo, ser eficaz e eficiente. E eu não falo isso só na hora de estar na frente do gol. Ser eficaz e eficiente na hora dos desarmes. Ser eficaz e eficiente nas horas das invertidas de bola. Sabe? É o que o Atlético consegue ser, cara. E o Atlético, nesses picos de atuação, ele pode se comparar a Flamengo, ele pode se comparar a Palmeiras, ele pode se comparar a Atlético Mineiro. O time reserva do Atlético conseguiu botar o Atlético Mineiro contra as cordas ali em alguns momentos, em alguns minutos. Então, o que eu venho trazer aqui é, cara, esse time do Atlético é muito forte. Esse time do Atlético é muito competitivo. A gente tem que acreditar nele. Mas dentro desse contexto todo, ele precisa de algumas melhores. estender esses momentos de domínio é extremamente essencial. Beleza? Tamo juntando, meu povo!